De 0 a 10, Borrachinha, não sei se esse é um assunto que te incomoda ou não, mas por toda essa questão do contexto, tá difícil arranjar adversário pra você, o Derek Bronson não tá querendo, de 0 a 10, de repente em alguma circunstância que surgir, alguma luta de última hora, tem alguma chance, qual seria de você atuar no meio pesado na próxima? Não, nenhuma, sério. Estou fazendo dieta há dois meses, não é à toa, é um sacrifício enorme, entendeu? Eu tenho que viver de dieta, sabe o que é viver com 5% de gordura, pesando 97 quilos? Não. Treino e comer certo, não posso comer nada frito, é cozido, é isso, é aquilo. Então, eu faço a dieta pra bater 84 quilos, com sacrifício, e não tô fazendo à toa, entendeu? Não é à toa, nunca deixei de bater o peso, tive uma lesão, não bati o peso, na real eu fui, nem com a intenção de lutar contra o Marvin, eu fui bem mais pesado, falei, eles não vão querer a luta, mas ele quis, ele aceitou, aconteceu, beleza, entendeu? Mas, não é uma coisa normal, isso é totalmente anormal, eu bato o peso, beleza, preciso do tempo que eu preciso, preciso de dois meses pra bater o peso, mas, pô, já tô em dieta, já tô em treinamento, já tô perto, entendeu? Tô no peso que eu deveria estar, pensando em lutar daqui um mês e meio. Só falta o adversário, só falta esse bando de frouxo aí, pra criar vergonha na cara, isso é falta de vergonha pra mim. E, porque os caras vêm falar, tudo bem, podiam recusar, alguns outros já recusaram, mas eu não vou nem citar o nome, o cara só falou, não, não quero. É um direito dele, o UFC não vai ver que ninguém vai lutar. Agora, eu tenho que lutar, eu vou lutar, eu tenho mais uma luta, eu quero encerrar esse contrato o mais rápido possível, vou fazer essa luta, vou encerrar o contrato, entendeu? O UFC é obrigado a oferecer lutas. Tem um monte de gente falando bobagem também, ah, tá na geladeira, o UFC tá recusando. Não existe recusar, não existe geladeira. Se o UFC não quiser o atleta, o UFC dispensa. Eu tentei ser dispensado, entre aços, encerrar o contrato, porque eu não tô feliz com o meu contrato, com o tanto que eu recebo, eu acho que eu deveria receber muitas vezes mais. Mas o UFC disse, não, você tem o contrato, a gente quer que você luta pelo contrato. Eles até quiseram renegociar, mas também não achei, pelo valor que foi oferecido, não achei legal. Não achei que compensava. Justo, né? Justo. Então, com o UFC às vezes é assim, você tem que puxar a corra até ela arrebentar, pra aí eles fazerem alguma coisa, né? Eles apostam até a última ficha. Ah, vamos ver a última luta, como é que vai ser e tal. Enfim, é o jeito deles, não vou entrar muito no mérito. Vou fazer a minha última luta e aí depois a gente vê. Porém, eles têm que oferecer pelo menos três lutas no ano, entendeu? Se por acaso os frouxos aí não aceitarem, não for um cara ranqueado, vou lutar contra um desconhecido aí e dane-se. Boaxinha, você citou essa questão do contrato, é um bom ponto. Tem a última luta, né? O que você estava particularmente falando, o que você estava pensando em relação a isso? Testar o mercado é uma opção sua, de repente acabar o contrato? Ah, tem sondagem já pra lutar em outros eventos, lutar box também, lá fora, aqui no Brasil. Tem um monte de coisa, cara. Tem opção, não falta. Mas é uma possibilidade real? Tipo assim, você considera essa possibilidade de de repente sair do UFC? Tudo é real. Realmente, essa questão é um ponto que muita gente está curioso, né? Se vocês não chegarem a um acordo que você ache justo financeiramente. Antes da gente entrar na reta final aqui... O UFC é o maior evento do mundo, não quer dizer que eu vou aposentar, mas pode, por exemplo, dar um tempo e fazer um outro tipo de apresentação, entendeu? Hoje a gente vê aí grandes eventos aí pagando muito dinheiro. Entendi. É, para o tempo... Você, apesar de... Antes da gente entrar na reta final aqui, apesar do tempo que você disse treinando, ainda não está conseguindo arranjar adversário, tem treinado bastante. Tecnicamente falando, o que mudou, Borrachinha, do atleta das últimas lutas para o atleta que vai entrar em ação em breve? Mudou muita coisa. Foi interessante a sua pergunta, porque mudou... Estou mudando muito o jeito de movimentar, muito mais movimentação. Eu acho que estava faltando um pouco de movimentação, um pouco de vai e vem, um pouco de finta. É um pouco mais ágil. Isso aí vai fazer muita diferença. Você já está fazendo aqui nos treinamentos, eu acho que esse é o novo caminho. E aí agora vocês vão ver na próxima luta aí o resultado disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.